O rei Zareg chega em Jugal e pede asilo a Josué. Josué se reúne com os líderes da tribo e concede a Zareg a permissão para ficar ali. Com a condição de que terão que respeitar suas leis e seu Deus, Zareg não está ali como rei. Abandonou seu reino, Gibeão, para infiltrar em Jugal e conseguir informações importantes para ter alguma vantagem sobre Israel durante a guerra. Mireu informa a Dona Zedek que o general que acompanhava Zareg esteve na taberna de Ula e comprou roupas e sapatos velhos. A Dona Zedek diz a Mireu que precisam descobrir o que o rei Zareg está pretendendo fazer. Já em Jugal, Zareg comemora, pois conseguiu se infiltrar no acampamento dos hebreus. Seus aliados estão sedentos para conseguir a confiança dos hebreus. Também querem vingança e o seu primeiro alfo é Phineas, pois matou a mãe de um dos seus aliados. Phineas matou uma meretriz há tempos atrás. E seu filho está ali infiltrado em Jugal, querendo acertar contas com Phineas. Já na tenda de Leia, Joshua e Aruna estão fazendo uma visita à família. Ao se retirarem, Samara diz, Durma bem, Aruna, e de preferência não acorde nunca mais. Leia repreende sua filha e diz, Pare com isso, minha filha. Não tem mais sentido você ficar alimentando essa raida. Eles já estão casados. Há meses você tem que se concentrar na sua felicidade, não na infelicidade dos outros. Samara se vira e diz à sua mãe, Assim você me espanta. Você sempre tratou Aruna pior que uma serva. É muita hipocrisia. Agora, senhora, Quere mudar de ideia. Faça isso sozinha. Leia fica em silêncio diante das palavras de sua filha. Tobias se vira para sua mãe e diz que apoia Samara, Pois está coberta de razão. Já ali na tenda dos falsos, andarilhos, desertores, Bogotai é repreendido por Zareg. Por estar com sede e pressa por vingança. Zareg, diz a Bogotai, Nem pense em realizar sua vingança agora. Você está proibido. Bogotai questiona o rei. Quer saber se ele já passou para o lado dos hebreus, Pois está os defendendo. E chama Zareg de majestade. Zareg, então explica a Bogotai Que ele não pode atacar nenhum hebreu naquele momento. Ainda mais um sacerdote. Pois, se não, serão descobertos. Rakal também entra na conversa e apoia Zareg. Pede a Bogotai que tenha paciência. Precisam conquistar a confiança dos hebreus primeiro, Para depois atacá-los. Rakal está butuando seus deuses. Pedael, com muita simpatia, Leva algumas mantas cobertores para os novos moradores, Com muita hospitalidade. Pedael entrega os cobertores aos três cananeus. Que impedem que Pedael veja as estátuas que estão expostas. Os três se unem, ficam bem próximo um ao outro, Cobrindo as imagens. Após Pedael se retirar, Rakal é repreendido por Zareg, Pois, quase foram Pecos cultuando seus deuses. Rakal diz que encontrará um local seguro, Para que possam cultuar seus deuses. Leia tem um pesadelo no pesadelo. Leia tem sua vida ameaçada. Leia está muito apavorada, Tenta se desvencilhar do punhal, Que vem em sua direção. Apontado para si, Do lado direito, Já do lado esquerdo, Maia está com um chá oferecendo a Leia, Que recusa aquele chá, Diz, Não quere o chá, Pois está envenenado. Maia confirma, Diz que sim, Que o chá está envenenado. Mas aquele chá, Não é para ela. Do outro lado, Leia também é informada, Que aquele punhal, Não é para ela. É simplesmente, Para ela usar, Fazer uso daquele punhal. Maia então olha para frente, Estende suas mãos e diz, Vamos, Acabe com ela. E lá está Samara, Amarrada a uma madeira, Com a boca amudaçada. Leia fica em choque, Paralizada por alguns minutos, Dizendo ao talavro não. Repetidamente, Leia diz que ama sua filha, Que já possui muito sangue em suas mãos, Não quer matar mais ninguém. Leia acorda os gritos, Chorando muito, Dizendo que teve um sonho horrível, E é consolada por seu marido. Já pela manhã, Leia, Está com o serblante abatido, Não teve uma boa noite de sono, Sem que Leia diga, Como foi o sonho, Que a mulher diz a sua esposa, Sei como está sofrendo com Tobias e Samara, Com a volta de Maia, Que esses pesadelos, Nada mais é que uma forma que você tem para colocar, Tudo isso para fora, O que você tem guardado aí dentro de você. Leia responde seu marido, Dizendo, Me arrependi de ter criado com seus filhos como criei, Os me mei demais, Fiz todas as suas vontades, Isso não fez bem para o caráter deles, Maia e Aruna estão na cozinha, Maia está ensinando Aruna, A cozinhar, O clima é de muita harmonia, Enquanto as duas cozinham, Dão vários sorrisos, Bogotai vai até a tenda de seu desafeto, E cumprimenta, Se faz de amigo, Diz, Que está ali, Pois quer aprender, E passar um momento a mais com aquela família, Pois são muito sábios, Possuem muito conhecimento, E está ali para aprender sobre tudo, Bogotai faz vários elogios a Finéas, Bogotai é bem recebido, Sentado à mesa, servido, Bogotai quer saber, Tudo sobre o passado dos hebreus, Desde o início, Até os dias de hoje, Já na tenda de Josué, Zareg, Põe seu plano em prática, Zareg sonda, Questiona a Josué, Quais são seus planos para começar a guerra, Por qual reino pretende começar, Qual será seu primeiro reino, A ser atacado, Antes que Josué o responda, A Aruna chega ali, Interrompendo a conversa, Cumprimenta seu marido com um beijo, E se senta à mesa, A convite de Josué, Zareg, Conversa com Josué, Com muita intimidade, Muda de assunto, Diz que está à disposição de Josué, Para prestar serviços ali em Jugal, Josué pede a Zareg, Que descanse por alguns dias, Depois conversarão sobre o assunto, Zareg tem a desconfiança, Que Israel é forte e invencível, Debido às estratégias, De guerra de seu líder, Josué, Josué deixa bem claro, Que toda a sua força e vitória, Vem do Senhor, Enquanto isso, Racal corteja a Mara, Se oferece para ajudá-la, Carregar um jarro com água, Racal diz, Uma mulher tão bela quanto a senhora, Não deve fazer esse tipo de serviço, Esse serviço é um serviço de homem, Não consigo ver uma preciosidade, Como a senhora fazendo, Esse tipo de tarefa, Isso irá ferir suas mãos, Se fosse a minha esposa, Jamais permitiria que fizesse esse tipo de trabalho, As suas mãos foram feitas, Para serviços mais delicados, Mara diz a Racal, Que está bem, Pois tem o costume de fazer esse tipo de serviço, Mara também diz, Que se sente aliviada, Porque Racal, Não é um cananeu, Racal, Guiz, Que é de um povoado muito distante, Vagou muito tempo pelo deserto, Enfrentando grandes desafios, Mas só por estar ali diante de Mara, Conhecer Mara, Valeu a pena todo o esforço, Mara sorri com um sorriso discreto, Laís está à procura de um tecido, Para costurar um vestido, Quando Elias fala o preço de sua mercadoria, Laís o responde dizendo, Que não poderá ficar com a peça, Pois não tem recursos o suficiente para pagar, O senhor mostra o interesse, Por Laís presentei a moça com o tecido, E mais alguns adornos, Para a confecção da peça, Jéssica fica espantada com a atitude de seu pai, Laís fica muito agradecida, Já bem distante da lei, Mila está sem forças, A sua eternidade está confundindo, Mas, Mesmo assim, Em uma situação muito difícil, Onde a única certeza que tem, É que irá falecer em breve, De forma dolorosa, Mila exalta a sua fé, E também a Deus, Enquanto isso, Raab e Salmo confrontam Mara, A questionam, Querem saber se foi ela que pagou o senhor, Para entrar na tenda de Raab, Mara nega, Diz, Que não foi ela, E mesmo se fosse, Não poderiam provar, Diz com todas as palavras, Diante de Raab e Salmo, Que os detesta, Que queria os ver bem longe de Israel, Mara, Acrescenta suas falas, Diz, Mila está tendo o que merece, Mara também, Deseja que toda a família de Raab, Seja cometida pela enfermidade, Principalmente Salmo, Por ter se envolvido com os estrangeiros, Salmo a responde dizendo, Mara, Você não tem valor algum, O que define quem somos, Não é de onde viemos, E sim, O nosso caráter, Raab muda seu semblante, Começa a sentir as dores do pardo, Ali mesmo, Por ter se envolvido com a trámara, Música Tchau, tchau.